Música Lá vem você de novo, dos parceiros de palavras e sons Geraldo Espírita e Paulo Simões na voz de Geraldo Rocha e Márcio de Camilo Música Depois que eu despejei todas as dores Na casa abandonada do meu coração Depois que eu escalei outros atores Dos principais papéis do nosso velho trabalhão Música Lá vem você de novo, com esse ar de velha novidade Remexendo pelos cantos Procurando uma poeira de saudade Música Para alguma história já entrarão E eu sinto o perfume de noite até rimana Que as minhas lágrimas em alguma chuva retornaram Tornaram Tornaram Retornaram 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 Uma poeira de saudade Música Lá vem você de novo, com esse ar de velha novidade Música Lá vem você de novo, com esse ar de velha novidade Lá vem você de novo, com esse ar de velha novidade Música